Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores pidgeys estão aqui Do outro lado Se ruem Porque nós Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passarra de mim, passarra de mim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Pensa-me, Pensa-me, Pensa-me Toma, 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 Toma Pensa-me, 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 Pensa-me